Continuando então a estudar as definições para os nossos códigos de bloco lineares, a gente tem então o conceito de corpo, também chamado de campo, para uma tradução de field, mas é mais chamado de corpo, e para que a gente entenda o que o corpo acaba nos fornecendo, então são os objetos que vão formar os nossos vetores. Então para se ter uma definição formal, a gente pode considerar que se o F é um conjunto de objetos para os quais há duas operações definidas, o equivalente à soma e à multiplicação, a gente vai poder dizer que o F é um corpo se somente se as seguintes três propriedades forem obedecidas. Então, basicamente, vocês precisam entender que essa álgebra é abstrata no sentido de que eu posso definir objetos como, por exemplo, círculo, quadrado, triângulo, e definir operações como se eu somar um círculo com um triângulo, o resultado é um quadrado. Então, desde que eu atenda as propriedades que são listadas, o meu corpo passa a ter diversas propriedades, então, que os matemáticos tabulam diversas, digamos, conclusões em cima, simplesmente do fato de ser um corpo. Então, para se ter um corpo válido, nós vamos precisar verificar a comutatividade da soma. Então, para todo A e B, que são elementos do corpo, eu preciso ter comutatividade na soma. Eu também vou ter, inerentemente a essa exigência, a definição de um elemento, que seria o elemento zero, ou seja, algo somado a zero vai, o resultado, ser esse algo. E quando, desse mesmo corpo, eu retiro o elemento zero, eu vou também observar a comutatividade na multiplicação. e ter nesse corpo um elemento identidade. Aqui, que seria, sim, um genérico, que indicaria que algo multiplicado por esse elemento identidade vai ter como resultado esse próprio algo. E aí, eu também exijo a distributividade, a propriedade distributiva, em cima das operações de soma e multiplicação pré-definidas, de tal maneira que valha essa expressão do A vezes o B mais C, se é o A vezes o B mais o A vezes o C. Então, quando eu defino as coisas de tal forma que as propriedades sejam atendidas, eu tenho, então, este corpo. Então, para a ver, e aí Obrigado.